E aí mano me guia aqui mano, tô vendo nada, tu sabe que eu sou cego tu não vai me guiar não mano. Para de ser c... Aí porra! Mas cara, por que isso cara? Calma cara! Pelo amor de Deus mano, pô tu tá vendo que eu sou cego aqui eu não enxergo nada mano. Achei a lâmpada mágica moleque. Lâmpada mágica mano, chama o gênio! Chama o gênio mano, chama o gênio mano! Pelo amor de Deus, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Só um pedido, só um pedido. Só um pedido mano? Eu quero enxergar tudo claro mano. Pelo amor de Deus. Isso é mole para nós. Caramba não não! É isso mano, nunca tinha te visto mano, que é bonitão! Tá enxergando tudo agora mesmo? Tá esse gênio é prazo mano. Aí amassou, vambora mano! Até esse gênio foi somente! Eita! E aí doidão! Sabe o gênio não? Consegue o gênio? Coim o gênio não, irmão! Não é pra jogar isso viu, ou um lixo aqui? Mas todo mundo joga aí tinha truck de agra. Ai todo mundo joga aí! É, então joga na barra! Eu jogo mesmo! Na barra aí. Eu se liguei na barra aí, então! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tem que dar um pulinho, né? É, dá um pulinho! Pode agora! Caralho! Ele olhou fundo!